Hihihi! 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 Ô, Charapinho! O que foi? O que você tá fazendo? É, tô vendo o programa do Ratinho aqui no YouTube! Hihihi! 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 Ai, a internet deve ser boa, né? Porque com esse gordo na tela, o arquivo deve ficar bem pesadão, né? Hihihi! 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 E pior que além de gordo, é nariguto! Parece que o Nairi dele vai sair da tela! Hihihi! Hihihi! De quem, porra? Vocês estão falando de quem? É, tá falando do... 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 Do quem? Eu quero saber... Não, patrão, peraí, deixa eu explicar! O que eles estão falando? Eles estão querendo dizer que agora todo mundo pode ver e rever o nosso programa aqui no YouTube! É, é isso? É! Então não perde tempo, se inscreve aí no canal, pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no palco! É isso? É, patrão! Se inscreve! Eles não estavam falando mal de mim! É! Uau! Você me deu um lanche, hein? Quero um lanche! Quase! Quase! Ah, obrigado! Ah!